Já girei muita catraca de fusão Hoje girei só volante de carrão Teve dinheiro que faltou até o pão Hoje sobra e te vira o pão de mão Pra caçar nunca foi uma opção Eu na frente muito foco na lição Criticar eu já levei muito não Hoje na quebrada sobe inspiração Falei pra minha mãe que um dia eu ia ralar Pra ela, pra ela não sofrer, pra ela não chorar Falei pra minha mãe que eu ia rar e sei Que tudo que eu não tinha, tanto dela vai não ter Falei pra minha mãe que eu ia ralar Falei pra ela não sofrer, pra ela não chorar Falei pra minha mãe que eu ia rar e sei Falei pra minha mãe que eu ia rar e sei Eu já girei muita catraca de fusão Hoje girei só volante de carrão Teve dinheiro que faltou até o pão Só daí de vira o pão de mão Pra caçar nunca foi uma opção Eu na frente muito foco na lição Criticar eu já levei muito não Hoje na quebrada sobe inspiração Falei pra minha mãe que eu ia ralar Falei pra ela não sofrer, pra ela não chorar Falei pra minha mãe que eu ia rar e sei Falei pra minha mãe que eu ia rar e sei Falei pra minha mãe que eu ia rar e sei Falei pra minha mãe que eu ia rar e sei Falei pra minha mãe que eu ia rar e sei Ela só tem 18 anos e já aprende a sentada Ela já bebe que eu vou brotar na sua casa Ela só tem 18 anos e já aprende a sentada Ela já bebe que eu vou brotar na sua casa Ele chegou lá em casa pedindo um copo d'água Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada Pedi pra tomar banho, se enrolou na minha toalha Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada Eu não quero nem saber se você tem namorada Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada Ficar me assuviando no portão de madrugada Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada Alô Daniel, CD, Sérgio, CD, estamos juntos Saindo de ti, mexe da pecaria Ela só tem 18 anos e já aprende a sentada Ela já bebe que eu vou brotar na sua casa Ela só tem 18 anos e já aprende a sentada Ela já bebe que eu vou brotar na sua casa Ele chegou lá em casa pedindo um copo d'água Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada Pedi pra tomar banho, se enrolou na minha toalha Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada Eu não quero nem saber se você tem namorada Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada Ficar me assuviando no portão de madrugada Vai rolar uma pentada, vai rolar uma pentada Cangaia da bregadeira O nome estoura dos paredões Essa é a nossa vida, muito sucesso